O seu televisor, quando autoriza o professor Rodrigo Oliveira e tá valendo a decisão do segundo turno do campeonato Roraimense 2023, junho, juninho, faz o lançamento, furou, quem Agora bateu o cruzado, um Rafinha passando à direita do João Anderson, que pulou, mas ia ficar na saudade Ficou o melhor blazer na torcida aqui pelo Real, vem, cantei, batei e a gol! Gol! E me golevo a sensação que leva o ápice da emoção, você Fabrício, tocando na saída do João Anderson, deixando na saudade e fazendo o primeiro do São Raimundo nessa final do segundo turno, cantei, ajeitando com o Tavinho, devolve com o Fabrício, bateu de direita, ela tá viva, Tavinho, chuta na defesa, e é o costume de estar mais à frente, vai bater Jairo, com muito perigo chutando de longe, é isso que tem que fazer, né, velho? Autorizado, Jairo, mandou no meio da confusão, o Júnior Sup subiu, passou à esquerda do André Regui, que tirou com os outros, tá valendo tudo, falou pro senhor, com o Juninho, Juninho, na entrada da área, bateu, e de letra, gol! E de golevo a sensação que leva o ápice da emoção, você Carlinhos Souza, meu amigo Bernardo, que golaço de letra do garoto! Ô Carlinhos, Carlinhos, tá de brincadeira, hein, cara? E ele calculou certinho, esperou a bola passar, deixou passar do pé esquerdo... Chegou, Jairo, na canhota, cruzamento, afasta, Rafinha! Já vinha ali querendo fazer, e aí o Lucas? A cobrança de canhota, mandou na segunda trave, ela passa ali por todo mundo, voltou com o Tavinho, furou a primeira, bateu, ela bateu o João Anderson! O André já chegou chegando, errando o passe, abriu na direita, com o Matheus Souza, vai se mandando o Matheus Souza, bateu! O André nem olha pro banco, né? Meu amigo! Eita, dos bão! Dos bão! Só lá no Exitec! André Regle, defendeu! Autorizado, cobrou de cabeça, André Regle! Defendeu, André Regle! Sobra ali com o Eduardo, Eduardo, na entrada da área com o Raí, que bate direto pra defesa do André Regle, viu? Tavinho, Tavinho, vai se mandando, entre três, Tavinho bateu, pra fora! Encheu o pé ali o Tavinho, na cobrança do corner, mandou na segunda trave, ajeitou, bateu na confusão, gol, zague o gol! Inigualável a sensação, que leva o apis da emoção, você é Gonzaga, você é Gonzaga! Um bate e rebate, ela sobra limpa, e um camisa oito do Real, capitão, encheu o pé, sem chances de defesa, ela ainda... Minha casquinha, Lucas Capixaba na entrada da área, bateu de direita! Inigualável a sensação, que leva o apis da emoção, você é Lucas Capixaba, você é Lucas Capixaba, pra Botafogo de vez, seu Bernardo Silva! É, agora ficou difícil, hein? Ficou com cara de jogo... Olha o Reina, olha o Reina, Reina, tentou o passe, sai jogando, ela vem, com o Rien, chutou o Rien! Dois tempos, pegou o João Anderson! Tomou distância, partiu, Rien, e é gol! 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 Gança! Partiu, Blazer, contra o André Ré, ganhou o gol! Gol! Partiu, Juninho! Olhou, e o gol! Gol! São Raimundo, novamente a frente... Autorizado, vem na perna canhota, partiu! Branco! Gol! Dois a dois! Autorizado, Paulo Menezes, e o gol! Goleiro pra um lado, bola pro outro! Autorizado, partiu! Matheus Souza, na cobrança! Defendeu o André Ré, Gle! Vença o Panda, na perna canhota, é ele contra o João Anderson, partiu, Panda, parou, cobrou, e o gol! Gol! Autorizado, partiu o Eduardo! A direita pra fora! E o octa campeão consecutivo! O mundão é campeão! Roraimense 2023! Solta o grito entalado na garganta, torcedor! 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 22 e 23! É octa campeão consecutivo! 11 títulos na era profissional, seu Bernardo Silva! O Eduardo! Ele fez!